Tem mudança, tem alteração no trânsito na região do Dique do Tororó, nossa equipe tá lá também, é na saída pra estação da Lapa. Lara vai explicar pra gente o que que muda e o que que motivou. É por conta dessa obra, Lara? Isso, Silvana, por conta de uma obra que tá acontecendo na Avenida Centenário, nos Barris, esse trânsito nessa região aqui de onde a gente fala, no Dique do Tororó, foi interditado. A interdição já tá valendo, tá? Começa no final da Avenida Vasco da Gama, aqui em sentido Dique, e vai até a rotatória da Praça João Mangabeira, nos Barris. Essa interdição deve durar dois meses, a obra tá sendo feita pela SUCOP, a Superintendência de Obras Públicas de Salvador. As alternativas pro motorista são, a primeira alternativa, os condutores que vêm da Vasco da Gama, eles podem utilizar o viaduto Juscelino Kubitschek, seguir pela Praça Lorde Cochrane, ali no final da Avenida Garibaldi, seguir pela Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, até a Praça João Mangabeira. Quem quiser também pode continuar pela Vasco da Gama, no Dique do Tororó, e utilizar o retorno, mais ou menos na altura daquele restaurante A Porteira, que fica ali perto da Arena Fonte Nova. Também tem ainda uma opção, que eles podem utilizar o trecho sobre o viaduto Rômulo Almeida, que vai funcionar com sentido duplo. Ontem, nossa equipe de reportagem passou aqui, Silvana, e a gente, inclusive, comentou sobre essa interdição, que começou a valer no final de semana. Importante ressaltar que ela vai durar dois meses, então, um período aí de festas pra pessoas que transitam nessa região. E há poucos instantes, antes da gente entrar ao vivo, uma pessoa passou aqui, uma pedestre, reclamando, dizendo que chegou a cair, ela tava andando no meio da obra. Vale ressaltar também um alerta importantíssimo que a gente faz pras pessoas, pedestres, evitar passar por cima de entulho, né, por cima dessa obra. A gente vai conversar agora com a gente de trânsito, André Camilo, também chegou aqui pra ajudar a orientar os motoristas. Como você conversava com a gente, André, antes da gente entrar ao vivo, essa obra tá sendo feita, é uma obra pra dar mais fluidez ao trânsito da cidade, através do BRT, não é isso? Projetivo. É uma obra pra dar mobilidade à nossa cidade, a obra do BRT. É uma obra que vai ter uma duração de aproximadamente dois meses, é para o bem da nossa cidade. E também alertar que esses desvios estão sendo para minimizar os transtornos. Temos a opção, como foi falado aqui, pega o dia que nós temos o... Essas alternativas pra motoristas que passam por aqui, né? Então é isso, Silvana, obrigada por falar com a gente, André Camilo, a gente de trânsito da Transalvador, falando pra gente sobre essa obra, essa interdição aqui que já tá valendo, a obra tá sendo feita pela Sucope, e essa interdição deve durar dois meses, como nós falamos, Silvana. Obrigada, Lara, pelas informações. Tá aí, então, é atualizando pra você que passa por essa região, você pedestre também, tem outro ali, a gente tá vendo um pedestre ali também, vindo alerta, né? Sempre que passa por obras, canteiros de obras, ele tá até tentando sinalizar algo ali também, hein? Você tá vendo aí, porque tem túrio no local, então acaba sendo perigoso pra quem passa por essa região também. Pra ele, mais perigoso ainda é porque ele tá caminhando pela pista, né? O outro ali também, então acaba sendo mais arriscado.